Escada grande da preula, hein? Seria uma pena se alguém caia esse aqui, não é, bro? Vai, Siena! Voa! Uhuuu! E aí? Foi divertido, né? Caralho! Hahahaha Dá licença, meu nobre consagrado. Você é o Capitão da Donzela do Norte? Eu fui atacado por alguns cultistas que vieram em seu navio. Eu não sabia que era o que eu tinha. Por que? Quem te enviou? Eu fui atacado por alguns cultistas que vieram em seu navio. Não, peraí. Isso não foi minha culpa. Eu não sabia que eles iriam atacar alguém. Eu nem sei como eu saí aqui. Como é que você não sabe chegar até aqui? Não, pera. Como é que você não sabe como chegou até aqui? Você veio navegando, certo? É difícil explicar. Lembro daquelas pessoas de máscara entrando no navio, então... A próxima coisa que eu lembro é que eu estava aqui e eles se foram. Isso não é certo. Perderam dias inteiros assim. Hahahaha 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 Sim, você vai me levar ao Solstein. Tô mandando aqui o Obi-Wan velho. Eu te pago, cara. Ele pagarei o dobro do preço normal. Do ar 500 de ouro. Bem... Um homem tem que fazer uma vida, depois de tudo. Vamos lá, meu querido. Tudo bem. Nós irá se derrubar imediatamente. Bem... Aqui estamos. Isso é Ravenrock. Espero que sim. Não posso dizer que eu estou muito feliz de ver mais. Bem... Boa sorte. Talvez você possa saber o que está acontecendo aqui. Espero que sim. Estou procurando por Mirrak, você o conhece? É o começo da DLC, pousa-se Você sabe quem é, o Mirrak? Eu não tenho certeza, eu juro, eu conheço o nome, mas eu não lembro de onde Você pode me dizer alguma coisa sobre ele? Eu acho que não O nome tem alguma coisa para mim, mas a pedra da terra, eu acho Mas eu não tenho certeza porque Beleza, meu querido, obrigado por nada, eu incompetente Vem resolver a merda aqui, meu querido Procuro por alguém chamado Mirrak O que isso quer dizer? Não tenho certeza, mas é fascinante, não é? Talvez tem alguma relação que está acontecendo aqui Bem inesperado Temos que eu não posso te dar mais respostas Mas nas ruínas de um antigo tempo de Mirrak Ah não, tem ruínas de um tempo de Mirrak lá E você pode dar uma olhada No centro da Ida Beleza, é lá mesmo que eu vou, meu querido Tem uma pedra aqui embaixo, deixa eu desluminar ela também Tem até os goblins aqui trabalhando, sincronizados, ó Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um 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 Dois Um Dois Dois Opa, tudo bom? Essa armadura é top Eu tô aqui porque eu comprei DLC, minha filha Quem é você? Salva-las de quê? Esse Mirak está tentando me matar Então você e eu ambos temos razão para ver o que está dentro de nós Deixe-nos ir, não há nada mais que eu posso fazer aqui A árvore e meus amigos estão além da minha ajuda agora Nós precisamos encontrar um caminho para o templo abaixo Onde vocês estão brigando? Não sei nem onde eles estão brigando Ah, aqui Ah, aqui É, não é um putismo mesmo Ah, vamos sair dessa nerva que eu não aguento mais É, vai acabar só ano que vem isso aqui, mano Também acho Veio que a gente está ferrado Cadê meu cachorro, velho? Posso saber? Alguém viu meu cachorro? Pô, eu não matei ele, vocês viram Se ele sumir, sumiu Esses botões foram sobrancadas antes de ir mais para o templo Eu vou levar As escurrinhas Um, eu vou levar A árvore e os guardas A árvore e os guardas Eu vou levar E o que é? A árvore e o que é? Eu vou levar que eu não vou usar para vender depois. A mulher desapareceu. Cadê sua cabeça, cara? Eu não tenho medo. O cara caiu ali rodando. Faz isso. Deixa eu salvar que faz tempo que eu estou aqui. Vamos ver essa força aí. Vamos ver essa força aí. Quem está lá? Caraca, minha vida. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vamos editá-los. Martela de guerra ébano. É muito bom para vender. Aprendi de ilusão. Não sei se tem caminho de ilusão, mas a gente pega. Eu não tenho medo. Olha. Não sei se tem caminho de ilusão. E aí minha filha Vou ter que cair de gosto aqui Leia o livro negro Não deu para ler não, moço Digamos que fui atacado por tentáculos enquanto eu li o livro O tempo vem, quando... o que? E aí, meu? Quem é você que tenta colocar aqui? Ah, você é Dragonborn Eu tenho a mão Esse raio é além Você não tem poder aqui Você não tem poder aqui É só uma coisa de tempo Antes de Solstheim também Eu já controlo as minhas Eu já controlo as minhas dos espíritos Assim, eles acabam de construir meu templo E eu posso voltar para casa E eu vou voltar para casa E eu vou voltar para onde ele veio Ele pode esperar minha chegada Esses bichos são horríveis Esses bichos são horríveis Parece que você não estava realmente aqui Eu podia ver você Mas também, ver você Não sei ao certo Vi Mirric montado em um dragão Onde? Onde ele está? Podemos encontrar ele? Podemos matar ele? De algum modo De algum modo Com certeza De algum modo A leitura desse livro me levou com ele Como se meu jogo tivesse fácil Porque eu estou com medo Onde ele está 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 Mãe, eu estou voltando. Há esperança ainda. Fela, o que o que você trouxe? Há um caminho a liberar a nossa população? Não, mas eu trouxe alguém que viu isso. Ele já confirmou que Mirac está atrás da nossa vida. Eu tenho medo que você será morto. Mas como é isso possível? Depois de todo esse tempo? Eu tenho medo que há muito tempo. Eu não sei. Por favor, diga o que aconteceu. Desconta ai minha filha. Caraca velho. Então você já viu coisas, sim. Minha mágica cresce forte. E assim faz a barriga ao redor da nossa cidade. O tempo é curto. Diga-me o que você sabe. Como você sabe isso? Eu li o livro no templo de Mirac e fui parar em algum lugar. Mirac estava lá. As legendas falam desse lugar. Terribles batalhas que lutaram no templo. Os dragões se abençam na terra em raiva. Eles falam também de algo pior do que os dragões que foram morrer dentro. Difícil imaginar. Mas se verdade. Isso significa que o que eu esperava foi passar. Mirac nunca foi de verdade. E agora voltou. Se você pudesse ir para esse lugar e vê-lo. Você é como Mirac? Você é Dragonborn? Eu sou Dragonborn? Eu sou Dragonborn. Em todo caso, eu sou Dragonborn. Como assim em todo caso? Eu sou Dragonborn, cara. Então talvez você esteja conectado com ele. Os antigos dizem que ele também foi Dragonborn. O que significa que os dois saímos Dragonborn, sim? Mano, o que aconteceu com a tradução? Às vezes o cara parece que desistiu de traduzir. O que significa que nós dois saímos Dragonborn? Alguma coisa assim, deve ser, sei lá. Eu não sei. Isso pode significar que você pudesse nos salvar. Ou isso pode significar que você pudesse trazer a nossa desculpação. Mas o nosso tempo aqui está correndo. A gente, os outros, que deixaram de ser livre de controle, não pode nos proteger tanto mais. Você deve ir para Sarin's Watch. Aprenda lá a palavra que Mirac aprendeu há muito tempo. E usarei esse conhecimento na ponte. Você pode ser capaz de romper a escala de todas as pessoas lá. E ativar a eles do controle. Eu vi um dragão e encontrei um urso. Olha lá, o urso. Ai, não estamos aí, velho. O que foi que me faltou? O que foi que me faltou? Silver Fang Dragon. Ai, top. Eu quero ver se o meu dano fica sinistro se eu usar esse aqui. Ah, esse aqui só pode ser usado uma vez por dia. Uma bosta aqui. Eu acho que eu faço uma vaga. Ah, não é. Que mal. Que mal. Eu posso sentir a sua força regressa. Cada vez que eu estou sentindo furo a minha vida. Eu vou encontrar o meu dano. E se eu ver. Ah, eu posso. Ah, eu posso. Ah. Eu posso sentir a minha força. Não, 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 não! Não bata no verde, o verde é amigo E em reverso, bem vindo de volta Ele não quer pousar, beleza Eu não uso isso aqui com muita frequência, mas pelo visto é necessário Estava no sovaco Quem está ali brigando? É isso aí Draugues Vai, soltei movimento Eu vou faltar, talvez ele venha para cá Eu vou faltar, talvez ele venha para cá Eu vou faltar 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 O cara roubando minha alma na caruda E eu não quero defender a parada Defende aí então Porra desse cara todo mundo, gente A culpa é dele Eu esqueci que solta esse bicho Vamos lá Vamos lá Pesadelos, foda-se Pesadelos Que susto que tu vem com o pé dele Que isso Tem um dragão aqui agora Pera aí Vou ter que chamar ajuda também Pesadelos 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 Agora todos vão cair no futebol e não, desistiram. Caraca, só tem mais 17 inimigos aqui, será que eu bati em alguém sem querer? Acho que não, acho que é inimigo mesmo. É, os Goblins chegam aqui. Acabei de salvar os caras para vocês matarem eles, sai fora! Não, não, não. Ideias para RPG, tudo que eu jogo é Ideias para RPG. É, não posso bater porque tem um cara mordo. Ideias para RPG, o dragão que dá slide. Ainda tem um dragão. Pô velho, eu tinha que focar em alguma coisa, não dá para bater no dragão e no bicho. Ah, eu estou aqui andando como se tivesse nada acontecendo. É, um dragão passando aqui, normal, né? Mais um dia comum na minha vida de nórdico. Estou tranquilo, não, de boa. Vou para casa, acho que vou fazer uma salsicha hoje no forno. Estou tranquilo. Ah, tudo bem? Não vi você aí. Tchau, hein? Falou. Eu vou para casa agora. Obrigado por me salvar, viu? Boa sorte com o dragão! Será que está bugado, dragão? Acho que não, velho. Ele toma uma força forte para exigir a alma do dragão. Talvez você não seja tão poderoso. Esse Miracle é chato pra caralho quando você encontra ele. Fica roubando suas almas, velho. Sua gente está livre. Sua gente está livre. Sua gente está livre. Sua gente está livre. E assim é. Você tem provado você mesmo um alívio para o Skull. E assim o Skull vai ser um alívio para você. E agora? Se você derrubou a ferramenta e derrubou o meu povo, talvez você possa fazer o mesmo, para o resto do Solstein. Eu confio que ele vai parar completamente o que o Miracle está fazendo. Mas isso pode diminuir o seu progresso. Chega disso. Tem que parar o Miracle agora. Eu não posso fazer ele, dragão bar, porque você tem que cumprir as sidequests, porque você pagou por isso. Me conte mais sobre o livro. Me conte mais sobre o livro. Isso não parece algo do Dragon Cult. É um escuro. Unatural. Eu não teria nada a fazer com isso. Mas o escuro elf, Neloth... Ele veio para nós há algum tempo, perguntando sobre os livros. Eu acho que ele sabe um grande sobre eles. Talvez muito. Veja ele para o sul. Fique cuidado, Dragonborn. Há algo mais em trabalho aqui. Ok, vamos libertar as outras predas. Temos que a guarda ajuda. Mas o problema da guarda ajuda é que se você acertar ela, você vira um criminoso. Então, cuidado. Falou, João. Boa noite. Aí galera, é o Tank. Bate aí. Baixa aí que eu tanko. Vai que é tanker. Manda. Só time block. Vem. Toma. Vem, vem. Toma. Vem, vem. Mais um, mais um, mais um. Só time block, filho. Very casual. Esse tem como mudar perto. Vai, vai. Falou, João. Boa noite. Acho que eu já falei, mas boa noite não. Ih, apareceu outro, velho. Vai. 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 Cara, acabei de salvar sua vida e você está me chamando de forasteiro. Beleza. Não, o que não seja, mas... Pô, acabei de salvar sua vida, cara. Assim você me trata? Vai lá, brother, sua vez. Dizem que vocês sabem onde encontrar os livros negros. Você referiu aos tonos de conhecimento esoterico que o antigo Herméia mora se escatou em todo o mundo? É isto de alguma forma conectado com a sua busca por mirrors? Encontrei um livro negro, tenho que encontrar mais Um encontro? Sim. E você também lê-lo, não é? Não vou tentar denier-lo. Você tem o olhar. Eu posso ver agora. O conhecimento perigoso ainda é conhecimento e, portanto, é útil. Normalmente, parece ser o mais útil na minha experiência. Para deter Mirak, devo saber o mesmo que ele. Agora, isso é um caminho perigoso. Herméia mora não me dá nada. Você pode acabar com o Mirak, claro. Do Dragon Ball. Isso poderia ser muito interessante. Sabe onde a gente pode encontrar outro livro negro? Oh, sim. Não são difíceis de encontrar o que você sabe como olhar. Eu tenho um aqui que eu estou usando para encontrar mais. Você tem um livro negro? Sim. Eu não tenho sido, idê-lo. Ainda com esse fascinante merda de São Paulo de Solstor. Mas o meu livro não é o que você está procurando. Eu tenho certeza que ele não está conectado com esse Mirak. Mas eu também sei onde encontrar um livro negro que possa ajudar. Você sabe onde encontrar esse livro negro, o que tem relação com o Mirak? Sim, eu tenho. Eu não consegui encontrar um livro. Mas talvez, juntos, possamos unlocar os segredos que o Dwemer deixou atrás. E lá vamos nós. Ruínas do Dwemer. Diga onde está o livro eu vou buscar. Eu tenho medo, não é tão simples. Se fosse, eu já tinha o livro. Hum? Parece que o Dwemer do Dwemer descobriu esse livro e levou ele para estudar. Eu encontrei a sua sala de leitura na ruínas de Natchadak. O livro está lá, mas é fechado em um casamento protegido, que eu não consegui abrir. Mas talvez os dois juntos, juntos, possamos conseguir o livro. Opa, calma aí que eu já recebi 37 pontos vermelhos ali em cima. Reverse? É. Que isso, mano? E aí, rapaz, você sabe nadar? Eu espero que sim. Veja o que é que estamos vendo essas flashs com o Fireball aí. Qual é essa aí? Que isso? Não te veja. Esse é o cara que está vando no ar lá, velho. Como assim, velho? Exotic Arrow. Here we. O que é isso? Ah, é da própria... Olha o flanqueamento, CNU sincronizado É da própria construção desses explosivos A parte boa é que ele tem armadura aqui do governo Da onde você veio? Estou aí! A noite aqui tinha controle sobre os pedestais Felizmente encontrei o cubo que opera a parte de dentro desde a minha última visita Eu deixei para manter os inimigos e desculpas Deixe-me desligar Por favor, vá lá Vem cá 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 Então, se nós pudermos encontrar 4 mais prédios, nós podemos colocar esses voilers em volta e restar o poder de estrelas para a sala de estrelas. Então, meus filhos foram capazes de abrir a porta protegida. Ok... Vamos lá. É tudo lá embaixo. Espera aí... Mestre... Esse voo de vapor machuca mais com um dragão. Pelo caloroso. Não! 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 O que é que nós temos fazendo? Não caia com o meu loot, não. Eu vou ir para trás e ver... A leitura tem oito. Então, seria um sujeito para eliminar o livro. Apertei um botão, só isso que eu quero fazer? Meu livro, meu livro, meu livro Eu que apertei um botão tá Eu que apertei um botão É, então eu vou até salvar, porque esse livrinho aqui não é boa coisa Não dá pra ler, por isso que eu nem começo É bom, eu quero dizer o meu nome Apertei um botão Apertei um botão Eu vou... Eu vou... Isso... é Apocrypha Onde todo o conhecimento é perdido Então... Era tudo certo, meu querido Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, sai daqui Chiblimbass Esse aqui é o Zemoji. Agora sim a briga foi a tensa. Mas você não é problema, esses dois são. Como eu não tenho aliados, eu posso trazer para você. Beard Totens. Ok. Ok. Matou meu segurado. Agora é o GX-1. Vai passar uns policiantes, rapaz. Falou aí, peixão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que ele fala assim? Uma vozinha cheia. Quem é você? Eu sou uma vozinha. Eu sou uma vozinha. A vozinha que você está. Eu sou uma vozinha. Eu sou um amor. Eu sou uma vozinha. Você tem entrado meu realm. Um segredo de sabedoria e poder. Sim, eu vim para descobrir os segredos de Mirak. Não precisa de sua ajuda, vim daria segredos. Não te serviria em monstro. O único que deseja derrotar é Mirak. Você vai servir-me, vim ou não. Todos os segredos dos segredos do mundo são meus servos. Eu sei o que você quer. Usar seu poder como Dragonborn, para abrir o mundo à sua vontade. Ah... Here, então... Use the knowledge you need, although... you did not know you needed it. The second word... of power... is to bend the wheels of mortars... to your purpose. But this... is not enough. Mirak... knows the final word... of power... without them. You cannot hope to surpass you. Ou seja, tem outro livro ainda. Mirak me serviu bem e foi recompensado. Eu posso te dar o mesmo poder que ele tem. Mas todos os conhecimentos têm um preço. Qual o preço da última palavra? Qual o preço da última palavra? A ideia é.... Eu não tenho opção de falar assim, não, vai se foder, eu sou obrigado a aceitar, tá ligado? Como posso confiar em você, demônio? Me, bring me what I want, and I will give you what you seek. Send the Skullseaman to me, he holds the secrets that will be mine. What happened? What did you see? Different people have very different experiences when reading these books. Eu falei com Herminios Moura. You're still acting surprisingly safe too. What did he have to say? He must have wanted something from you. Ele quer os segredos de Skull, então qual que eu diria ensinar a terceira palavra? De me ensinar. Ah, quais segredos que eles poderiam ter que guardar de Moura? Parece como um barco para mim. Herminios Moura aprendeu algumas novas formas fascinantes de skinhar um Hawker, e você se tornou o segundo dragão mais poderoso que nunca foi. Bem, isso me deu muito pra pensar, preciso voltar até para o Mithyrin, eu tenho algumas ideias sobre como localizar mais nesses livros negros. Por favor, o que é que ele não tem que pensar nesses livros negros? Por favor, ele quer rar o Mithyrin, eu tenho algumas ideias sobre o Mithyrin. 怒ira! Ele quer um Mithyrin, ele quer um Mithyrin, ele quer um Mithyrin. Eu tenho algum Mithyrin, ele quer um Mithyrin. Tô com um Mithyrin! Tô com um Mithyrin! Será que você vai me derrotar também em cima? Inclusive acho que seria uma bora pra gente testar o pergaminho lá né? Flamestrike Espera ele pousar, só pra certeza que vou acertar Pousa ai cara Alguém pode derrubar ele por favor gente? Pode ser só um negocinho aqui Ai caralho, derrubar ele ai por favor Mais um Aeee, boa Da caralho velho No soco, no soco, no soco One taps, one taps Eu nem vi, subiu a destruição? Bizarro Será que ela ainda tem espaço pra guardar mais osso pra mim velho? Tchau 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 Tchau